Estou observando a noite e as estrelas. E você, onde estará? Na minha imaginação, é certo que vive, progride e cresce, e sobra, nas horas que vaga o pensamento em teu rosto inesquecível. Por hora, contento o pensamento em lembranças claras. Para o amanhã, quem sabe, eu te ache disposta, embaixo da minha crescente espera. Vou beijá-la longamente, sem piscar a saudade. Vou abraçá-la com toda a minha sentimental gula, e sei lá mais o que. Libere a sua praia. Libere a sua praia. Para o meu coração brincar e desacelerar a ansiedade. A ansiedade. A ansiedade.